Se você é do time que sempre que usa fone de bluetooth vive caindo da orelha, né, vive saindo do seu ouvido Eu sei como é isso, hoje eu vou te contar e vou te mostrar o fone que de fato prendeu, não sai mais Não sai, colocou não sai, sério gente, tô apaixonada E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu me chamo Sabrina Resende e hoje nós vamos de resenha, né, que o unboxing eu já fiz pra vocês em outro vídeo Do melhor fone de ouvido que eu já testei e assim, tem um custo-benefício até que bom, né Que é o fone da Yougreen, sim, ele é o HiTune T3 Então já rola até aí pra baixo, deixa aquele likezão do dia pra vocês acompanharem a resenha do vídeo de hoje Pra que eu traga mais resenhas assim também no canal, pra quem entenda recado, né Ativa o sininho também e se inscreve, porque toda terça, quarta e quinta tem vídeo novo Às seis e meia, meio que sete horas da noite E dia de segunda e sexta saem uns extras Então é importante que você esteja inscrito, senão você não vai receber o vídeo novo, tá bom? Então agora sim, bora pro vídeo de hoje Bom, eu recebi este fone da Yougreen, né, como eu já falei aqui pra vocês O T3, pedi dessa vez na cor branca Todos os outros meus fones são na cor preta E assim, eu quis dar uma diferenciada Eu sei que pode sujar, pode, por conta de maquiagem Mas a gente limpa, não tem problema, tá? Então eu pedi, cara, lindo demais Tipo, lembra? Eu diria que lembra Lembra muito uma caixinha aqui do AirPods O modelo dele lembra muito de um AirPods Eu já testei um AirPods quando eu gravava pro Zoom, pro canal do Zoom E realmente é incrível, é muito bom Também não saia do meu ouvido, mas de falar todos os fones que eu tenho aqui Trocava borrachinha e não adiantava Sempre ficava saindo do meu ouvido, né, da minha orelha Então assim, era impossível até malhar com ele Porque qualquer coisa que eu baixar, pum, o fone já caiu no chão E assim, né, estragava, né, pode estragar Então assim, de fato, este fone foi o que realmente ficou na minha orelha Então eu vou mostrar aqui pra vocês Na caixinha eu vou deixar os takes aí que eu fiz num vídeo do unboxing, né Eu fiz um desembalão aí pra vocês da China De todas as outras coisas que eu recebi também Da You Green, que foram muito incríveis Então assista lá pra você conferir Cara, eu gostei muito porque vem várias borrachinhas Vem a borrachinha PP E eu não tô lembrada dos outros fones Vir, é, vir borrachinha tão pequena, sabe Então tem o PP, P, o M e o G Seria isso, né Então tá vendo aqui, ó O PP é este aqui E o que vem no fone é o P E eu adorei, de fato, encaixou certinho Mas se você achar que ainda não é suficiente Você pode colocar ainda PP Eu acho que isso não é comum Pelo menos não, né Então aqui dentro vem o manual Tudo certinho pra você entender Quanto segundo aperta o quê Faz o quê Tem todos os comandos aqui Mas eu vou explicar pra vocês Tem aqui o certificado E aqui tem o cabinho, né, pra você carregar O fone de ouvido E cara, ele rende muito Já começa por aí É um fone que promete sete horas de playtime, né Então você pode ficar ouvindo sete horas direto, tá E isso foi realmente maravilhoso Desde que eu recebi o fone Eu comecei a usar bastante E até agora tá em 100% Então a bateria realmente rende muito, muito, muito O que é um ponto muito importante, né Pra mim o primeiro ponto é não sair do ouvido Não ficar saindo do ouvido E de segundo é a bateria Então a caixinha dele é assim Ó, bem bonitinho Olha como que lembra o AirPods, gente Muito, muito, muito lindo Assim que você abre a caixinha Ele já conecta no celular, tá Ele já emparelha Então é algo muito rápido Olha que coisa linda, gente E todas essas laterais também, né Tem os comandos Aí eu já vou explicar pra vocês Mas basicamente é assim Acho a coisa massa linda Você pega Põe aqui, ó Põe aqui na orelha Nem precisa ficar apertando, tá Só encaixou De boas Ah, uma coisa boa também É que ele funciona de forma independente Você pode usar o seu esquerdo, o seu direito Não tem problema nenhum Então vamos lá Ele vem com o Bluetooth 5.2 Que é o último aí Então não tem problema nenhum Você não vai passar esses perrengues De paredes e tal Atrapalhar o seu som Cancelamento duplo de ruído para chamada Eu achei isso bem interessante Ainda não testei, né Mas achei muito interessante Basicamente quando você faz chamadas De voz, enfim, para outra pessoa O que acontece é que O ruído do ambiente onde você está Ele é até 90% abafado Para a pessoa que recebe a sua voz lá, né Da ligação Então acho isso bem interessante Além do cancelamento de ruído Que é incrível Muito mesmo Ainda tem esse duplo aí para chamadas Então realmente sai na frente aí E vamos daqui a pouco falar sobre custo-benefício Que é uma coisa realmente que também me chamou bastante atenção Além de todo o conjunto Bom, sobre os comandos, né Que é importante falar Basicamente vai funcionar assim, né Em cada canto funciona de uma forma E às vezes o mesmo nos dois, né Então para você pausar e despausar a música Você pode tocar ou no lado direito ou no lado esquerdo Uma vez que ele já vai entender Só toca assim que ele já vai entender Para você passar para a faixa seguinte Você toca do lado direito, né Assim você toca duas vezes E aí ele vai passar para a faixa seguinte Para você voltar para a faixa anterior, né Para a música anterior Você vai tocar do lado esquerdo duas vezes também, tá Para responder barra atender chamadas Você vai dar um duplo toque Ou do lado direito ou do lado esquerdo do fone E para poder rejeitar as chamadas Você vai pressionar o lado esquerdo ou direito Por dois segundos Então quando você não quiser atender aquela ligação Você só pressiona por dois segundos, tá Aí você, né Se quiser ativar a Siri Se quiser usar ela Ou Ok Google, enfim Independente Você segura por dois segundos O lado esquerdo do fone, tá bom E para você ativar e desativar o cancelamento de ruído Você pressiona o lado direito por dois segundos, tá E aí ele já vai entender Para você ativar ou desativar o cancelamento de ruído E assim, é muito incrível o quanto esse fone abafa o barulho, né O barulho externo e cancela realmente o ruído Eu realmente fiquei muito impressionada Quando eu estou na academia, gente A academia ela tem música, né E tipo assim, quando eu estou com a música no meu fone Às vezes ele precisa estar muito alto Porque ele já tem um som muito alto, né E assim, de forma técnica Não tenho como explicar para vocês Se eu fiz grave Mas eu sei do que eu ouço E da experiência realmente incrível Então ele tem um som muito bom E quando realmente o cancelamento de ruído está ativo Você não ouve nada Você não ouve nada nem na academia Eu sou da academia e eu não ouço Então assim, de fato É muito, muito bom É muito, muito bom Funciona rápido E quando eu estou fazendo exercícios Tipo, tem aparelhos que a gente fica, né Com a cabeça mais inclinada E tipo assim O fone ele não cai do meu ouvido No ruim que eu faço Eu dou uma apertada a mais Porque a gente começa a suar e tal E aí, para garantir que ele não vai cair Eu só pressiono um pouquinho mais Só que assim, de fato Ele não sai do meu ouvido Diferente de vários outros fones Então eu adorei demais O designer, ele é muito bonito, né Ele lembra muito aí um Airpods E tem outras cores, tá Tem o preto E tem a branca E também tem azul e amarelinho Só que acho que não está disponível no momento Na AliExpress Que é onde eles são vendidos Tipo, pela própria Ugreen Mas você pode comprar em outros sites Acho que tem na Amazon também, né Então não está exclusivamente na AliExpress Mas eu vou deixar para vocês o link aí na descrição Ele tem um valor médio ali de 400 reais Não é um valor tão barato Eu sei Porém, tem algumas promos, né Por exemplo, teve a promo agora da AliExpress Que eu acabei não falando para vocês antes Ele estava por 200 reais Então assim, compensa muito E já barra muitos Eu nunca tinha visto assim Tipo, tanto tempo De música assim Gente, sete horas Eu já vi três lá Mas sete horas É muita coisa É muita coisa E assim Eu uso no iPhone Eu uso no Android Ele entende Quando eu tiro de um Já entra em outro É muito rápido Não tenho o que reclamar Realmente Eu gostei demais Tenho vários outros fones aqui E realmente Esse aqui sim É o meu favorito Eu estou apegada a ele E super indico aí para vocês Se vocês estão procurando um fone E tem esse problema Como falei De ficar caindo da orelha Aposta No D3 HiTune Que eu acho que vai ser Aí uma ótima opção Para você E é isso, gente É isso Adorei demais Vou deixar para vocês O link aí na descrição Espero que vocês tenham curtido Deixe seu like Se inscreve no canal Para receber os próximos reviews Em primeira mão Um grande super pau e beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau